Perfeito para locação voltada à prestação de serviços, este imóvel está localizado na região mais privilegiada do Rosarinho. Fica no piso superior da Galeria João de Deus, um ponto comercial já consagrado no coração da Zona Norte. Pela localidade transitam diariamente milhares de pessoas, sendo a grande maioria os residentes do bairro e da vizinhança, um público nobre, que nos últimos anos, vem ostentando a segunda maior renda per capita da capital pernambucana. Fica no piso superior da Galeria João.